Então, irmãos, estão todos me ouvindo aí? O áudio está bom? Sim. Perfeitamente. Ok. Então, nós, na primeira vez que estivemos juntos aqui, nós estudamos sobre a reforma de saúde no contexto do tempo do fim. E vimos claramente, pelo testemunho bíblico, que a reforma de saúde não é apenas para termos saúde, né? É um preparo para o que Deus faz conosco, para a nossa fé ser estabelecida, a nossa mente ficar clara e nós discernimos os sinais, discernimos o propósito de Deus de provar o seu povo, vimos a relação da reforma de saúde lá no Maná com a questão do decreto dominical, não foi? Lemos um texto de Ellen White que diz que as leis humanas se farão tão rígidas que, por medo de lhes faltar o alimento e o vestuário, a maior parte dos guardadores do sábado se unirão ao mundo na transgressão da lei de Deus. Então, vimos aí o episódio de Esaú, e nós fomos vendo vários, várias nuances de relação da reforma de saúde com o decreto dominical, né? E vimos a relação da reforma de saúde com a justiça pela fé. E isso é muito importante, porque muitas vezes nós ficamos ansiosos, nós ficamos com medo e tomamos decisões baseadas no medo, né? E em uma justiça própria, muitas vezes. E nós demos uma pincelada nisso aí e terminamos o nosso tema. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da reforma de saúde e o sábado no tempo do fim. Como que poderia ser o cenário desse decreto dominical? Como que faltaria comida, né? Como é que faltaria água? Não ter o que comer nem o que beber, né? Nós vimos a relação entre o comer e beber, que Jesus falou no seu sermão profético em Mateus 24 e Lucas 17, né? Que esse comer e beber estaria em voga, né? Mas de uma forma errada, né? Comer e beber não é pecado, mas o mundo estaria fazendo isso de uma forma equivocada, de uma forma errada, né? Então, nós vamos dar uma olhadinha hoje. Nós sabemos que temos aí o contexto climático, o ambientalismo, né? Como uma religião hoje. Algo que está preparando o mundo para recepcionar o dia limpo, o dia de restauração da natureza, do meio ambiente, que a gente sabe que é o domingo que eles estão apresentando como a solução para o problema ambiental, né? Nós sabemos que a Bíblia diz que a Terra está sendo destruída, mas porque nela só permanece o perjurar, matar, mentir, roubar e adulterar. Ou seja, a Terra não está sendo destruída porque o ser humano está poluindo, né? Existe uma leva muito grande de cientistas que denunciam a farsa do acrescimento global. Teve até um que já foi umas duas vezes no Jô Soares, o antigo programa do Jô Soares, né? Mas fato é que está havendo um desequilíbrio. E a serva do Senhor nos diz que Satanás estudou os segredos da natureza. E unindo-se a homens ambiciosos, ele estudou esses segredos e ele trará catástrofes, terremotos, inundações, secas, né? E ela vai descrevendo ali o cenário climático. Mas não porque o homem está poluindo, porque, irmãos, a emissão de gás carbônico, né? Que o ser humano gera através de indústrias, trens, navios, aviões, carros, ônibus, caminhões, né? A poluição que o homem gera, né? Ela é apenas, representa apenas 5% do que as matas produzem de gás carbônico. Nós sabemos que as matas consomem durante o dia o gás carbônico e liberam o oxigênio, mas à noite elas fazem o oposto. Elas liberam o gás carbônico e consomem o oxigênio. E, então, é uma estratégia, é uma engenharia ambiental que está sendo usada para fomentar o medo. Assim como a pandemia fomentou o medo, né? Muita gente tomou a decisão de mudar para o campo naquele período, mas passou o medo, né? Não era o entendimento correto, que o senhor não quer apenas que a gente vá para o campo para poder se livrar da perseguição ou ter o que comer no período de dificuldade, né? Apesar do texto que a gente leu na última live nossa, que tivemos juntos, que no evento final de 99, a Alemãe te diz, repetidas vezes tem o senhor dado instruções ao seu povo de que o nosso povo deve tirar suas famílias da cidade para o campo onde poderão cultivar seu próprio mantimento, pois no futuro o problema de comprar será bem sério, mas mesmo assim nada deve ser motivado pelo medo. E nós temos aí, eu gostaria de ler, antes de iniciar o tema de hoje, dois textos de duas meditações, a meditação é Exaltaio, quem quiser anotar, o primeiro trechinho é da meditação Exaltaio, 9 de julho, o segundo trechinho é da meditação Exaltaio, 25 de março. Ela diz assim, não é o temor do castigo ou a esperança da recompensa eterna que leva os discípulos de Cristo a segui-lo. Então, não é o temor do castigo nem a esperança de recompensa eterna que leva os discípulos de Cristo a segui-lo. Eles contemplam o incomparável amor do Salvador, revelado em sua peregrinação na terra, da manjedoura de Belém à cruz do Calvário, e essa visão dele atrai, abranda e subjuga o coração. O amor desperta na alma dos que o contemplam, ouvem-lhe a voz e seguem-no. Nosso Senhor Jesus disse a maneira de guardar os mandamentos. Se amarmos ele, guardaremos os seus mandamentos. Então, é a visão do amor de Cristo, é a visão da sua peregrinação na terra, é a visão de Cristo, é que motiva, pela fé que opera por amor, a nós obedecermos e seguirmos os passos de Jesus. não é o temor do castigo, nem a recompensa de vida eterna. Então, o que ocorre, irmãos? A Bíblia dá o testemunho de que no verdadeiro amor não reside o medo. Então, a brevidade do tempo deve ser o grande motivo para se buscar a retidão? O que os irmãos acham? Deve ser, olha, o tempo, os finais, as profecias, nós hoje vamos tratar de um tema profético, decreto dominical, e a reforma de saúde nesse contexto. Mas eu pergunto, deve a brevidade do tempo ser o grande motivo para se buscar a retidão? Ela responde, a brevidade do tempo é frequentemente realçada como incentivo para buscar a justiça e fazer de Cristo o nosso amigo. Este não deve ser o grande motivo para nós, pois cheira a egoísmo. Então, o medo do castigo, a esperança de recompensa, a brevidade do tempo, quando isso é muito ressaltado, devemos tratar de assuntos proféticos, devemos estudar os sinais, mas deve ser essa motivação, o incentivo para buscarmos a retidão e fazer de Cristo o nosso amigo. Ela diz que este não deve ser o grande motivo para nós, pois cheira a egoísmo. É necessário, ela pergunta, que os terrores do dia de Deus sejam mantidos diante de nós, a fim de que sejamos compelidos à ação correta pelo medo? Então, nós temos muitos textos, nós vamos iniciar hoje lendo um texto de Jeremias e um texto do grande conflito, que nos alerta sobre a brevidade do tempo, sobre os horrores dos últimos dias. Mas, fica essa advertência, deve ser essa a motivação, o incentivo para nós sermos compelidos à ação correta pelo medo? Ela responde, não devia ser assim, Jesus é atraente. Então, eu correlacionei esses dois textos. Esse último aí é da Meditação Exaltar, e 25 de março, o primeiro, 9 de junho. Não deve ser o temor do castigo, nem a esperança de recompensa, nem a brevidade do tempo. A motivação nossa é que Jesus é atraente. A visão dele, do amor dele, da sua peregrinação, é que deve nos atrair a buscar a retidão, a buscar fazer as mudanças, porque senão nós estaríamos estabelecendo a nossa própria justiça. Então, com esse pensamento, nós vamos abrir aqui e compartilhar a tela para alguns assuntos. Então, irmãos, no sábado, ficamos sem luz, e aí deixamos de estar compartilhando dois temas aí que estavam relacionados, para a gente dar continuidade, né? No primeiro tema, nesse de hoje, né? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com os irmãos. Espera aí. Está aparecendo a tela aí, irmãos? Não. Espera aí. Só um segundo. E agora? Não. Não. Não está aparecendo a tela. Não está aparecendo a tela. Não está aparecendo agora. Opa, graças a Deus. Fiquei até... até bem temeroso aqui. Vamos ler aí e meditar nesses textos. Vamos fazer uma breve oração, irmãos? Senhor Jesus, nosso bom Deus e eterno Pai. Nós damos graças ao Senhor, Pai, porque tem nos conduzido de uma maneira bondosa, paciente, e tens revelado aos teus filhinhos. A tua palavra em Amós 3, 7, diz que o Senhor, nosso Deus, não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E o Senhor tem nos dado a visão profética não para que tenhamos medo, não para que sejamos motivados simplesmente pela brevidade do tempo, mas para contemplarmos o teu amor, Pai, em compartilhar a tua sabedoria, o teu conhecimento, e preparar os seus filhinhos, Pai. Nós pedimos que aumente a nossa fé de maneira que o nosso serviço ao Senhor seja agradável, como o Diabel voluntário de um coração agradecido, Pai, eternamente atraído para o Senhor. Pedimos agora que o teu Santo Espírito nos oriente e guie, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ela comenta assim, Jeremias, porque assim diz o Senhor. Ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. Não está aparecendo. Não está aparecendo. Está aparecendo. Até ela não está para os irmãos aí? Sim. Está lá. Vamos voltar, então, o texto aí. Porque assim diz o Senhor. Ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede. Se um homem pode dar a luz. Por que, pois, vejo a cada homem com as mãos sob os longos, como a que está dando a luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. A visão de Jeremias sobre os últimos dias, o tempo de angústia qual nunca houve de que falou Jesus em Mateus 24. Ellen White, comentando esse texto, ela diz assim, Grande Conflito, página 622. O tempo de angústia, como nunca houve, está prestes a manifestar-se sobre nós e necessitaremos de uma experiência que agora não possuímos e que muitos são demasiado indolentes para obter. Dá-se, muitas vezes, o caso de se supor maior a angústia do que, em realidade, o é. Não se dá isso, porém, com relação à crise diante de nós. A mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. Naquele tempo de provações, toda a alma deverá, por si mesma, estar em pé perante Deus. No último estudo nosso, nós vimos a reforma de saúde relacionada com a prova que o povo teve no deserto do Maná, se guardariam os mandamentos de Deus ou não, e a prova estava na questão do sábado, e nós fizemos a relação da reforma de saúde com o decreto dominical. Então, o que ela está dizendo aqui? Ela está dizendo que, em geral, no dia a dia, nós exageramos as nossas provas. A gente sofre angústia maior do que, em realidade, ela está acontecendo. A mente nossa nos trai, o inimigo trabalha para que a gente exagere, a gente crie uma hipérbole. Mas, com relação ao tempo de angústia, ela diz que não é esse o caso. Nem a mente mais imaginativa seria capaz de criar uma hipérbole do tempo que está diante de nós de provação, do tamanho, da grandeza daquela prova. Toda a alma deverá, por si mesma, estar em pé perante Deus. Como que se daria isso, essa fala dela? Bem, vamos dar uma estudada aqui, mais outra passagem aqui, da Revione de Réron, 17 de setembro de 1901. Quando o anjo da misericórdia dobrar as asas e for embora, então, veja bem, nós temos aí no mundo o ambientalismo e o pessoal dizendo do aquecimento global, nós estamos poluindo, precisamos de um dia limpo. Nós sabemos que isso é uma mentira, uma farsa, mas nós sabemos que Satanás estudou o segredo da natureza. Sabemos que existem quatro anjos, a irmã hoje orou aí pedindo a Deus, deve ser o nosso clamor pela nossa igreja, pelos nossos familiares, por nós mesmos, pelos nossos filhos, que Deus ainda, Jesus ainda te aceda por nós e mande aquele anjozinho avisar os quatro anjos e segurar os ventos. Mas quando o anjo da misericórdia dobrar as asas e for embora, Satanás fará os maus atos que por muito tempo tem desejado realizar. Tormentas e tempestades, guerras e derramamento de sangue, ele se deleita nessas coisas. E tão completamente serão os homens enganados por ele, por Satanás, que declararão que essas calamidades constituem o resultado da profanação do primeiro dia da semana, o domingo. Olha, tudo isso está acontecendo porque ainda insistem em transgredir a lei de Deus, segundo eles, transgredir o sábado, o sábado espúrio, que eles chamam o domingo de sábado. Dos púlpitos das igrejas populares será ouvida a declaração de que o mundo está sendo punido, porque o domingo não é honrado como deveria. Então, vai se dar o caso mais ou menos assim. E aí teremos o caso do ambientalismo, fomentando essa questão do domingo. Agora, como que a prova, lá no deserto, nós vimos na nossa primeira palestra, que o povo teve fome. Segundo Deuteronômio 8, verso 2 e verso 3, Deus deixou o povo passar fome no deserto. E depois de provado, e eles fracassaram na prova, tentaram a Deus no seu coração. E depois de provado, Deus providenciou o pão do céu para eles. Jesus também, nós vimos, que foi levado para o deserto e também teve fome. E depois da prova, os anjos atenderam Jesus com o pão. Muitos dizem, como eu falei na palestra passada, ah, o nosso pão vai ser certo, a nossa comida vai ser certa. Bem, vai ser certa, mas depois que a gente for provado. Então, veja bem, Thomas Malthus, ele é considerado o pai da sociologia. em 1798, bate algum sininho aí para os irmãos, com essa data, 1798, é o início do tempo do fim. O tempo do fim não é o fim do tempo. O fim do tempo é este tempo de angústia que a gente está estudando aí. O tempo de angústia, Paulo, nunca houve. Onde os acontecimentos acontecerão em uma sucessão rápida. mas aí, em 1798, foi o final dos 1260 anos, dias, anos, os 42 meses, um tempo, dois tempos, metade um tempo, da hegemonia papal, e iniciou-se o tempo do fim. Malthus publicou, anonimamente, o seu ensaio sobre a população, no qual ele afirma que a população cresce em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos aumenta em progressão aritmética. Então, a população iria se multiplicando e a produção de alimentos iria se somando. Então, ele é também considerado um filósofo negativista, pessimista, vários que surgiram nesse período, e posterior a esse período aí, como o Schopenhauer e vários outros que eram pessimistas, e foi uma publicação anônima, mas foi uma publicação, um estudo científico dele, pessimista, olha, a comida vai crescer de forma aritmética, somando-se, e a população vai ultrapassar uma hora a produção de alimentos, e esse aqui é chamado gráfico representativo da teoria de Malthusiana. A linha vermelha é o crescimento da população, e a linha azul, em uma constante, é o crescimento da produção de alimentos. Então, ia chegar uma hora que esta curva da população ia ultrapassar a produção de alimentos, ia faltar comida para todo mundo. eu tenho duas notícias para os irmãos, uma boa e uma ruim. A notícia boa é que, com o advento da tecnologia, das máquinas, da mecanização agrícola e das tecnologias, a produção de alimento passou a ser geometricamente, ela cresceu exponencialmente. Então, a princípio, parecia que Thomas Malthus estava errado, né? A produção de alimento ultrapassou a curva do gráfico do crescimento populacional. Porém, a notícia ruim é que isso está se cumprindo há muito tempo no mundo já, a falta de alimento, por alguns motivos diferenciados do que ele projetou. Vamos ver aí. A fome, irmãos, essa palestra é um sermão que eu fiz na igreja em 2010, 2011, por aí, né? Os dados estão um pouco ultrapassados. A fome mata uma pessoa a cada 3,5 segundos no mundo. Segundo o Relatório Mundial sobre a Fome, em 2006, da ONU, estima-se, isso em 2006, que existam hoje 854 milhões de pessoas subnutridas no mundo. O documento revela que 300 milhões de crianças passam fome no mundo e 25 mil pessoas morrem por dia de má nutrição ou doenças associadas ao problema da fome. Então, nesse momento aqui, enquanto a gente está estudando, mais de 2.500 pessoas, mais de 2.000 pessoas, pelo menos, em duas horas de reunião aqui, são 24 horas no dia, mais de 1.000 pessoas por hora, mais de 2.000 pessoas vão estar morrendo de fome. Essa foto aí, irmãos, ela ganhou o prêmio Putzen, em 1994, foi tirada no Sudão. No mesmo ano, mostra uma criança faminta, rastejando em um campo de refugiados das Nações Unidas. Ao fundo, vemos um abuto esperando a criança morrer. Kevin Carter, o fotógrafo, cometeu suicídio quatro meses depois dessa foto. Mas tem outras fotos de crianças em pele e osso, amamentando em uma mãe em pele e osso. Na verdade, ela não tem nada para nutrir-lo, não tem leite. Tem muitas fotos aí bizarras sobre a fome. Agora, em outro extremo, também preocupante, existe no mundo mais de 1 bilhão de adultos com sobrepeso e 300 milhões com obesidade, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, essa revista, veja aí, é de 23 de setembro de 2009. Eu tenho ela e eu recortei isso aí no escaneei, fala sobre uma epidemia de obesidade nos Estados Unidos, cena comum nas ruas de Nova York. Um dia, americano obeso será pleonasmo. Pleonasmo é uma redundância, é um vício de linguagem no português que as pessoas cometem, tipo, entrar para dentro, subir para cima. Então, o jornalista dessa matéria está dizendo que no futuro, quando a gente fala um americano obeso, é uma redundância. Falou em americano, não está falando em obeso. E nós temos aí que não é só nos Estados Unidos, essa epidemia de obesidade. Temos aí o Brasil também entrando nessa onda de obesidade. E temos os dados aí sempre crescentes, 1974 a 75, 1989, 2002 até 2003 e aí foi só aumentando o percentual de pessoas obesas. Nos Estados Unidos é alarmante, 2005 a 2006, 34% da população nesse período aí. Imagina agora, nós estamos aí há quase 20 anos desses dados, né? Imagina como está a situação lá agora. Veja essa criança, parece um boneco inflável, né? Então, qual está sendo o problema, irmãos? Da fome. Está faltando alimento? Não. O problema é a má distribuição. Aí diz assim, perto de 44% do que é plantado se perde na produção. E eu moro aqui, a gente produz, né? E a gente vê a dificuldade por conta da especulação de preço. Vários produtores aqui deixam a produção. Quando eu morei lá em Friburgo, uma vez indo a Petrópolis, a Teresópolis também, eu encontrei lá uma lavoura gigantesca de laranja porcã estragando no pé. E lá em Friburgo teve uma vez que foi caqui, porque o preço estava tão baixo que não pagava a mão de obra para colher. Então, os produtores deixavam estragar no pé. E nós colhemos muito caqui, nós comemos caqui em casa lá quase umas três semanas, só caqui no café da manhã, no almoço, na janta, caqui o tempo todo. E também a mesma coisa foi com a laranja porcã. E aqui acontece muito isso, com tomate, com muitos produtos. Perto de 44% do que é plantado se perde na produção, distribuição e comercialização. 20% na colheita, 8% no transporte e armazenamento, 15% na indústria de processamento e 1% no varejo. Com mais 20% de perdas no processamento culinário e hábitos alimentares, as perdas totalizam 64% de toda a cadeia, conforme dados da revista Veja, número 1749. Então, qual está sendo o problema? Está faltando comida? Não. o problema é o seguinte, se nós tivermos pela frente uma crise ambiental, uma crise climática, em que rodovias sejam destruídas pela queda de barreiras, ao mesmo tempo as guerras atrapalham o fornecimento do petróleo, o transporte vai ser prejudicado. Nós tivemos agora aqui com a guerra da Ucrânia e da Rússia. isso são sinais. A compra, a comercialização com os embargos econômicos que foram feitos na Rússia de macronutrientes químicos, os nutrientes como o NPK, que a Rússia é o maior produtor, não chegaram ao Brasil. Se o presidente não tivesse feito aí uma intermediação, na época, o Bolsonaro, a produção aqui, irmãos, o chão é morto. a maioria das pessoas que produzem agrícola no Brasil, elas dependem da fertilização química, dos fertilizantes químicos, porque a terra está morta por conta de tanto pesticida e de tanto herbicida, fungicidas, e por essa adubação química, os micro-organismos do solo estão mortos. Então, o povo de Deus deve não só se mudar para o campo, mas aprender a mexer com a terra, a produzir orgânico, para não ficar dependente de nutrientes químicos, adubação verde e tal, porque quando esses fatores, houve um desabastecimento de trigo, a Ucrânia é um grande produtor de trigo, já havia no Líbano uma explosão lá no porto das reservas de trigo que vão para o Oriente Médio, que dependem exclusivamente, então, esses fatores estão aparecendo esporadicamente, como as dores de par. Quando eles aparecerem, todos esses fatores ao mesmo tempo, vai haver um desabastecimento muito grande de comida. Segundo cálculos da Secretaria de Agricultura e o IBGE, mostram que de 20% a 30% de todos os alimentos comprados para abastecer uma casa acabam indo para o lixo, mas uma grande parte deste desperdício, 20%, está diretamente nas mãos do consumidor. Então, veja bem, irmãos, existem em Nova York, em Londres, grupos que eles recolhem alimento no lixo, mas caixas de lasanha, de brócolis empanado, com a data de validade boa ainda, mas as pessoas se tornaram perdulárias, elas têm comprado mais do que elas comem, elas compram quatro pacotes, abrem um, experimentam, não gostam, jogam os três pacotes fora. Muitas vezes no lar, quando morava na cidade, há muito tempo atrás, antes da reforma de saúde, a reforma de saúde faz você dar um valor muito maior ao alimento, a gente, às vezes, abria a prateleira assim, os armários, a geladeira, estou com vontade de comer uma coisa gostosa aqui, e pedia uma comida, saia para comer fora tendo alimento em casa, e muitas vezes esse alimento perecia. Então, na mão do consumidor, o egoísmo, isso aí são pilhas de alimentos desperdiçados no SEASA, e muitas vezes em depósitos de grandes supermercados. E no contraste disso, está aí a fome, assolando, não só lá fora na África, mas mesmo no Brasil, em muitos lugares. Bem, isso aí são populações que comem ratinho, porque não tem o que comer e eles comem ratinho frito com batata. Bem, um outro problema é também a questão da água. Esse engenheiro sanitarista de meio ambiente da UERJ, Adacto Benedito Totoni, ele fala o seguinte, a água é um recurso limitado, escasso no planeta, e basicamente o grande manancial de água do planeta está nos reservatórios subterrâneos. Através do mecanismo de infiltração das florestas, é que nós temos água doce, água potável. Ora, o crescimento demográfico gera como consequência, além do problema de ocupação dos recursos naturais, minérios, madeiras e água, sem falar no problema da geração de alimentos, que gera também a ocupação de solos com desmatamentos, problemas de erosão que inviabilizam a recarga de água doce no planeta. Não é que a água vai faltar também, é porque a recarga dela, por exemplo, a mineração contamina a água com mercúrio, com outros produtos, o uso indiscriminado na agricultura, a água daqui da região, aqui em boa parte, está contaminada por pesticidas, essas águas correm nos rios, quem não tem a sua propriedade e tem a sua própria água anima nascente, com uma água pura, mesmo cidadezinhas do interior, da roça, o pessoal está tomando água de baixíssima qualidade, é o próprio nome de saneamento básico, é o básico, ali o governo não vai produzir uma água boa que vai ser usada para lavar calçada, molhar planta, lavar carro, as pessoas também tomam banho com essa água, lavam roupa, então não tem água, o filtro está ficando entupido, o desmatamento, a ocupação irregular, então não é que vai faltar água em si próprio, mas a água vai estar em condições inadequadas para o consumo, eu lembro, não só isso aí também, irmãos, mas eu lembro quando houve a greve dos caminhoneiros, eles fecharam as rodovias, a minha cidade lá em Campos, a gente ficou preocupado com os parentes lá, que o cloro, o alumínio, os produtos químicos que são usados para decantação, purificação da água, para ter uma água de melhor qualidade do rio, para abastecer a cidade, os reservatórios estavam acabando e ia faltar água para a cidade inteira, a gente vê que não é só a questão climática, é a questão que Satanás está trabalhando com homens ambiciosos que estão destruindo tudo, mas também se somar a isso aí, catástrofe climática que derrubem barreiras, que impeçam a rodovia, ou que tenha greves de caminhoneiros, ou falta de combustível de diesel para transportar, vai gerar um círculo vicioso que vai desabastecer também de água, água e comida. Crescimento mundial, 1,1 bilhão de pessoas sem água potável no mundo, 2,5 bilhões, irmãos, isso aí é praticamente quase um terço sem saneamento básico, 5 milhões morrem a cada ano por água contaminada. nós sabemos aí o valor na reforma de saúde, um dos remédios é a água, a água de qualidade. Hoje, menos de 3% da água do planeta é potável, sendo que a maior parte está em forma de gelo polar, nas camadas polares e nas regiões mais profundas e inacessíveis do planeta. A quantidade de água potável que está acessível, seja em lagos, rios ou represas, representa menos de 0,25% do total. Mesmo quando os suprimentos são suficientes e abundantes, eles estão ameaçados pela contaminação e pela alta demanda. Há temores que no futuro aconteçam conflitos por causa da disputa de água e já acontece lá, por exemplo, com relação ao Rio Jordão, aquela região lá, quando os agricultores, ele corta vários países, há guerras por conta de água. Agricultores que desviam, aqui no Brasil, desviaram o custo do Rio São Francisco para fazer a transposição para a agricultura. Então, o somatório desses elementos, a alta demanda, vai realmente trazer no futuro o conflito e disputa pela água. Hoje, a gente tem aí muitos lugares que você compra uma garrafinha de água mineral de 500 ml mais caro que 1 litro de gasolina. Há muito tempo atrás, eu tive levando para embarcar um palestrante, um irmão, no Rio, de Janeiro, capital, e eu fui com a minha esposa ao Jardim Botânico, relembrar quando a gente, na Lua de Mel, nós estivemos lá em 95, no Jardim Botânico, e fomos dar uma passeada lá. E dentro do Jardim Botânico, isso já tem, irmãos, tranquilo e calmo aí, uns 15 anos, eu fui comprar uma garrafinha de água mineral para mim e para ela, e eu vi lá dentro, tinha um quiosquezinho, eu pedi, não perguntei o preço, na hora de pagar que eu fui perguntar o preço, era R$ 8,00 cada garrafinha, de meio litro, isso naquela época, dependendo do lugar, a água vai valer muito mais do que petróleo, do que ouro. Bem, isso aí é o Mar Morto, que já está recuando, por quê? Porque o Rio Jordão, ele está sendo desviado para a agricultura, para isso, aquilo outro, e ele não está alimentando o Mar Morto, e o Mar Morto está recuando, são embarcações aí que deixaram de navegar e ficaram encalhadas. Isso aqui é o pessoal naquela região do Oriente Médio A, cavando poços para obter água. Aqui é uma distribuição de água, isso acontece também no Nordeste, aqui no Brasil e em muitos outros lugares do mundo, o pessoal disputando pela água aí, e água de baixíssima qualidade, né? Isso aqui é uma campanha na África, porque muita gente estava morrendo com água contaminada, é a campanha do Canadinho Vermelho, o pessoal beber a água mais de lá de baixo para não pegar água contaminada com larvas em cima. E aqui na Europa, também, os europeus, os países que dependem, eles não têm florestas, né? Então, eles dependem da manutenção dos rios, os mananciais, em que as geleiras sejam conservadas e está havendo um aquecimento e as geleiras estão descongelando, estão cumprindo com lona branca, para não haver as inundações e a perda dos mananciais abruptamente, né? Isso aqui, irmãos, não parece aí um presságio de que a Bíblia diz que eles terão no lugar de água sangue para beber? Essa qualidade de água aí. Então, visto esses dois, essas duas nuances, a questão do desabastecimento da comida e da água, nós vamos dar uma olhadinha aqui na experiência desse homem aqui, John Kellum, do National Institute of Mental Health. Ele, esse homem, ele, em 1960, fez um ensaio chamado Behavioral Sync, a gaiola comportamental. Ele criou ratos, abastecendo eles com água e alimento nessa gaiola e ele observou o comportamento social dos ratos, que é muito idêntico ao comportamento social dos homens, dos seres humanos. Os ratinhos tinham a sua toca, os machos tinham caminhos como estradas fictícias, em que eles não passavam no território do outro e os machos saíam para buscar o alimento, traziam para as fêmeas que estavam cuidando dos filhotes. Os machos respeitavam o cio para o acasalamento, tinha corte antes do acasalamento, tinha corte. Ele foi observando todos os comportamentos de família, de grupos familiares, muito parecido com o comportamento social dos seres humanos. Só que aí ele começou, a população foi multiplicando e ele, provavelmente, pensando na teoria de Thomas Malthus, ele foi mantendo a mesma quantidade de água e comida. Ele não racionalizou a comida e a água, mas ele manteve a mesma quantidade, sendo que a população estava crescendo e começou a faltar água e comida. E os ratos desenvolveram comportamentos muito interessantes que ele observou. Foram os seguintes. Entre os machos registraram-se quatro tipos de personalidade. Os dominantes, altamente agressivos. Os homossexuais, insinuavam-se a membros do mesmo sexo e a fêmeas estéreis, e eram atacados pelos dominantes. Os passivos, moviam-se apáticos entre a população. Os sondadores, hiperativos, hipersensuais, bissexuais e canibais. As interações sociais se tornaram de curta duração e os instintos de cortejo sexual e parentesco desapareceram. Ou seja, os machos começaram a atacar as fêmeas fora do cio. Machos começaram, dominantes, a atacar outros que tinham alimento para roubar o alimento ou se tornaram canibais, devoraram outros. Muitas vezes a população observava de ratos, ratos degradando por comida e lutando, quando eles estavam feridos e exaustos, a população tomava a comida deles e ainda devoravam eles dois. Então, houve um descontrole social naquilo que era um comportamento muito parecido com o comportamento social dos seres humanos. E ele fez a segunda pergunta, se isso acontecesse com a humanidade também, será que teria o mesmo comportamento dos ratos? E ele lançou essa pergunta aí, o que será que acontecesse se acontecesse na sociedade começasse a faltar comida? Hoje a gente observa aí, infelizmente, até no nosso meio quando tem campal, quando tem retiro de carnaval, retiro espiritual, que é até estranho, até encontro de casais quando bate o sininho da comida lá, os homens largam as mulheres e são os primeiros a entrar na fila. Esquecem dos filhos, esquecem da esposa, alguns tentam pegar um prato e colocar uma montanha, tentando garantir a sua refeição, não pensando que pode faltar para outros. Então, hoje as pessoas não estão se atacando porque não está faltando comida. Mas e se faltar comida? E se faltar água? Qual será a reação? qual será o comportamento social? Agora, eu vou dizer por você, estão todos me ouvindo aí? Que eu não estou me vendo aqui na tela? Sim. Está dando para acompanhar direitinho aí, né? Direitinho, né? Muito certo. Então, o raciocínio é o seguinte, o que aconteceria? Só que o inimigo das almas já fez o ensaio também. Assim como esse cientista fez o ensaio com os ratinhos, nós sabemos que Satanás ele estuda também as profecias e ele tem estudado os segredos da natureza, a psique humana, os comportamentos sociais, a sociologia e ele já fez alguns ensaios e um deles é esse aqui, ó. Auschwitz, Bikernal e todos os campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. As pessoas foram acumuladas como ratos, né? Em ambientes confinados em que elas não tinham comida. Victor Franklin, ele é o pai da Terceira Escola de Psicanálise de Viena, ele esteve em 1987 aqui no Brasil palestrando sobre logoterapia e ele foi convidado para o programa Jô Soares 11 e meia que era no SBT na época, né? E ele foi entrevistado por Jô Soares e ele diz assim, graças a Deus Freud foi poupado dos campos de concentração. Seus textos deitam-se nos sofás de viludo da cultura victoriana, não na sujeira de Auschwitz. Lá, lá em Auschwitz, que foi o pior campo de concentração, né? Nazista, lá as diferenças individuais não obscurecem. Ao contrário, as pessoas se tornam mais diferentes, elas tiram suas máscaras, tanto os porcos quanto os santos. Por que que ele falou essa frase? Ocorre o seguinte, Jô Soares entrevistando ele falou de uma doutora em sociologia e psicologia, uma judia, que lançou um livro em Jô Soares chamado Onde Estava Deus em Auschwitz? E ela é ateu, até, né? Ela fala das misérias que aconteceram lá e ela questiona a existência de Deus devido a essas misérias que acontecem no mundo. E ele disse, Jô Deus estava lá e Jô Soares perqueriu ele, né? Como? Com tanta miséria e com tanta designação, Jô Deus estava lá. Mas essa doutora fez uma pesquisa e ela estudou sobre Auschwitz. Ele falou, Jô, com todo respeito, ela estudou sobre Auschwitz e eu estive lá. E aí Jô Soares toma um susto, né? E ele diz o seguinte, eu estive lá e realmente parecia que Victor, que Freud, que é o pai da primeira escola de psicanálise de Viena, parecia que ele estava certo. Freud diz o seguinte, irmãos, o homem é um animal por natureza e quando o homem se sente ameaçado, ele diz que só restam no homem dois instintos, o Tânatos e o Eros. O Tânatos é contemplado pela ciência jurídica como estado de necessidade, ou seja, uma pessoa está lá se afogando na água, chega alguém para socorrer, para ajudá-la, a primeira coisa que ela pega é se agarrar nessa pessoa, empurrar ela para baixo para ela poder alcançar a superfície e respirar, a pessoa está morrendo afogada. Ela não tem a intenção de matar a outra, mas pelo instinto de sobrevivência, pelo Tânatos, ela empurra a outra para baixo para ela subir e respirar, né? O furto famédico e várias excludentes aí da ilicitude de um fato penal são baseados nesse Tânatos, o estado de necessidade, e ele diz que o outro instinto é o eros, extravasar libido, né? E o Victor Frank, ele fala que realmente lá nos campos de concentração, ele viu que, por exemplo, mulheres judias que cuidavam de orfanatos, que faziam trabalhos beneficentes, quando chegou na hora da falta da comida do estado de necessidade, ele viu mulheres batendo em crianças de quatro, cinco anos para roubar o pão, da mão das crianças, crianças que na normalidade, quando a vida estava normal, não faltava nada, elas tinham uma máscara, que elas cuidavam de crianças, de orfanato, angareavam fundos, judeus convertidos ao cristianismo que eram pastores protestantes, se tornaram afeminados para conseguir proteção, por quê? Porque dentro dos quartos à noite, judeus matavam judeus para ficar com a comida do outro, judeus quando percebiam que alguns soldados alemães, porque os alemães matavam do nada os judeus, eles estavam ali no estado de medo constante, do nada, um soldado alemão atirava em judeus, então os judeus quando percebiam que um soldado estava olhando muito para ele, ele pode me matar, então ele inventava males sobre o seu irmão e dizia, ele está tentando fugir, e aí desviava a atenção dele para o soldado matar o outro, delatores, mentirosos, assassinos, roubadores, homens começaram a tirar vantagem e estupar mulheres, ou seja, parece que Victor Frank estava, que Freud estava certo, parece que aquela teoria de Thomas Malthus, unindo-se ao ensaio lá, Behavioral Sync, do John Kellum, estava acontecendo, as pessoas, elas, só restou nelas animalesicamente dois instintos, o Tarnatus e o Eros, porém, ele falou para Jô, Jô, o que explica, por exemplo, um senhor de 74 anos, pele e osso, morrendo de fome, pegar o último pedaço de pão que ele tinha e dar para um garotinho de seis anos que estava chorando, o que explica, que instinto moveu uma jovem de 19 anos tomar o lugar de uma senhora de 50 e poucos anos que estava chorando que ela tinha quatro filhos fora do campo de concentração para cuidar e iria morrer na câmara de gás e a moça se ofereceu para morrer no lugar dela. Ele disse, que instinto, ele disse, nada mais do que, ele vai e cita lá na entrevista, Gênesis 1, 26, formou, pois Deus o homem a sua imagem e a sua semelhança. E ele diz, então, o seguinte, nós não somos homos eréptos, homos neodentals, nós somos homos religiosos, então o Espírito de Deus também move, então por isso que ele fala isso aqui, lá as máscaras caem, tanto os porcos quanto os santos. Nós sabemos que Apocalipse 22, verso 11, diz de um período em que o santo se tornará mais santo e que o ímpio se tornará mais ímpio. E esse momento, essa passagem, se aplica a esse tempo de angústia qual nunca houve, as máscaras vão cair. Então, irmãos, o preparo para esse tempo de angústia, o preparo para esse tempo em que o povo de Deus vai ser provado como foi no deserto, como Jesus foi provado no deserto, vai passar fome, se você não pode agora, por amor a Jesus, por agradecimento que ele quer te curar, te dar saúde, te dar uma mente clara para ele derramar o Espírito sobre você, se você não pode agora atender as orientações da reforma de saúde, desenvolver fé em Deus, não comer entre as refeições, não comer demasiadamente à noite ou em um horário inadequado, ou coisas que são inconvenientes, nós sabemos que Daniel preferiu morrer do que comer, em Daniel 1 está claro ali, mas muita gente prefere morrer do que ficar sem comer, e a reforma de saúde é tida muitas vezes como um, simplesmente por medo, eu quero ter saúde, eu não quero morrer na pandemia, eu não quero ter esteatose hepática, eu não quero ter um câncer, é como a gente leu aquele texto no início, elas são baseadas no medo, na brevidade do tempo, e elas não são baseadas em uma contemplação da justiça de Cristo, não há descanso, não há a mesma coisa, irmãos, para a ida no campo, para a mudança para o campo, tem que haver uma confiança em Deus, tem que ser o poder da atração, não pode ser motivado, porque senão uma hora as máscaras vão cair, e todo aquele cenário que parecia santificação vai ser visto como nada. Bem, aí é um quarto de judeus que estavam em pele e osso, e isso era a realidade de todos os quartos, eles eram apinhados, e aqui o incinerador humano, onde os nazistas queimaram muitos judeus, foram só 6 milhões e meio de judeus que foram mortos no Holocausto, bem, o grande conflito, página 608, nos diz o seguinte pensamento, para a sabedoria humana, tudo isto parece agora impossível, essas profecias adventistas, que estão no grande conflito, o livro Eventos Finais, para a sabedoria humana, tudo isto parece agora impossível, mas ao ser retirado dos homens o Espírito de Deus, o qual tem o poder de reprimi-los, ou seja, Deus ainda está segurando os ventos, o Espírito de Deus ainda está segurando os homens ambiciosos, tendo homens lá nos congressos, existem, irmãos, nós estamos dando uma lição aí sobre a missão nos poderosos, nos ricos, existem homens que ainda estão resistindo, o Espírito de Deus ainda trabalha neles, e eles não estão cedendo a esse conglomerado que Satanás está arregimentando no mundo, para ele pôr em prática o seu plano, então, mas ao ser retirado dos homens o Espírito de Deus, o qual tem o poder de reprimi-los, e ao ficarem eles sob o governo de Satanás, que odeia os preceitos divinos, hão de acontecer coisas estranhas, quando o temor e o amor de Deus são removidos, o coração pode tornar-se muito cruel, o grande conflito mais da 608, e foi o que aconteceu lá nos campos de concentração, e aí eu lembrei a vocês, aí Apocalipse 22, 11, quem é injusto faça injustiça ainda, e quem está sujo suje-se ainda, e quem é justo faça justiça ainda, e quem é santo seja santificado ainda, muitos estão esperando esse tempo de angústia para fazer o preparo, fazer as mudanças, infelizmente será tarde demais, aliás, se Deus vai retirar o seu santo espírito, não vai retirar da terra, é uma figura de linguagem, né, o Espírito Santo não vai, Deus nos prometeu, eis que estou convosco até a consumação, todos os dias até a consumação do século, mas é que vai deixar de atuar nos homens, no Espírito Santo, mas por outro lado, ele vai estar sendo derramado em chuva serodia em um outro grupo, né, então veja bem, o juízo começa pela casa do Senhor, Amós 9, e nós temos aí Ezequiel também, capítulo 9, né, Amós 9, 9, Ezequiel, capítulo 9 todo, Apocalipse também diz que o juízo começa pela casa, começar pelo meu santuário, a medir, medir é juízo, então, se há de ser retirado o Espírito Santo no mundo, o povo privilegiado de Deus que possui luz para o preparo, de maneira que faça esse preparo por gratidão a Deus, por Deus revelar o futuro com a gente, por saber que está à nossa disposição a justiça de Cristo, o poder do Santo Espírito, né, vão ser os primeiros. Apocalipse 11, 18, Iraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados e o tempo de dares o galadão aos profetas, teus servos e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes e o tempo de destruíres os que destroem a terra. A expressão é destrói uma terra. Então, irmãos, não é que a terra está sendo destruída pela poluição, é como eu falei no início, a terra está sendo destruída pelo pecado. Aos homens pisarem a lei de Deus, ao eles renunciarem o último preceito. Irmãos, o último preceito da lei divina de Deus que não foi abolido juridicamente foi o quarto mandamento do sábado. A lei civil, aonde a Bíblia diz, os dez mandamentos diz, não adulterarais, o código civil de quase todos os países do mundo permite ao homem divorciar e casar de novo. Até no nosso meio adventista tem acontecido isso, o divórcio. Os homens separam, pedem uma carta de remoção na igreja, assumem um novo relacionamento, depois pedem rebatismo. a lei civil permite que o homem casa-se de novo, anulando a lei divina. O estatuto do menor adolescente diz, honra teu filho e tua filha, não diz honra teu pai e tua mãe. Se você for olhar aí a nossa Constituição no capítulo 5, no artigo 5º dos deveres sociais, a terra deve obedecer a sua função social, a propriedade, não é só a terra, qualquer propriedade deve obedecer a sua função social e nós estamos vendo hoje o roubo, né? E a Bíblia diz, os 10 mandamentos dizem, não furtarais, mas há um amparo legal para se furtar, para se roubar o bem alheio, né? E vários outros, os princípios da lei de Deus em sua totalidade quase, só resta agora eles pisarem o sábado pela lei civil. E a palavra de Deus diz, é tempo, Senhor, de te levantares lá nos salmos, porque eles têm pisado a tua lei. Então, Deus vai permitir a destruição da terra porque ele vai deixar os homens serem governados por Satanás. Então, ele vai produzir as catástrofes, né? E aí vai colocar a culpa nos observadores do sábado que não reconhecem o domingo como o dia do bem comum, da nossa casa comum, do nosso mundo comum, né? Então, esse pequeno grupo vai ser execrado. Bem, eventos finais, página 28, diz o seguinte, esses juízos não farão com que os cristãos professos caiam em si? Ou seja, Deus está permitindo gotas desse juízo. Nós estamos vendo o início das dores de parto. Nós temos aí agora conflito entre China e Taiwan e os Estados Unidos envolvidos. Nós temos aí conflito entre Israel e o Hamas, né? A faixa de gás e os Estados Unidos envolvidos. Conflito entre a Ucrânia e a Rússia e os Estados Unidos envolvidos. E tudo isso repercutindo na economia, no desabastecimento, né? Nós tivemos aí a pandemia que mexeu no abastecimento, mexeu na produção. Agora, imagina se tiveram uma pandemia, essa... Agora temos aí a Venezuela tentando invadir aí, ameaçando invadir a Goiânia e os Estados Unidos também envolvidos, porque as empresas petrolíficas americanas detêm mais de 75% lá da exploração de petróleo. E nós sabemos que a nação americana é a nação que é a besta da terra e vai falar, já fala como o dragão, já falou muitas vezes nas guerras contra o Zíndio, contra o México, mas vai falar fortemente com grande voz como o dragão e nós sabemos que é o mundo protestante americano que vai pedir o decreto dominical. Então, nós vemos aí a América envolvida nesses conflitos todos, né? Sugando, minando, eu creio que a América vai ser bem, bem envolvida nesses conflitos, vai ter crise econômica na América, acredito em uma guerra civil ou um descontrole interno nos Estados Unidos com essa polarização entre esquerda e direita e nisso tudo ela sendo chamada para dar a volta por cima e a volta por cima seria moralizar com a moral papal o mundo. Então, ela diz, esses juízos não farão com que os cristãos que professam caiam em si, Deus permite que sobrevenham para que o mundo se acautele, para que os pecadores temam e tremam diante dele, voltando ao texto que nós lemos lá da meditação exaltaio. Esse temor e tremor não é que Deus está desejando que as pessoas venham por medo, é que eles se acautelem, que eles se despertem e vejam que e tenha pessoas que dêem a mensagem ao mundo de advertência final que é uma mensagem não de justiça própria, é uma mensagem de boas novas, de que Deus tem a solução para o ser humano, para o pecado. Deus tem um propósito, ela fala, ao permitir que ocorram essas calamidades. Elas constituem um de seus meios para chamar homens e mulheres à razão. Mediante atuações incomuns pela natureza, Deus expressará às pessoas em dúvida o que ele revela claramente em sua palavra. É para que a fé aumente na palavra de Deus, porque eles lá no deserto, eles não se mantiveram de pé pela incredulidade. Eva caiu não porque creu numa mentira, mas porque descreu da verdade. O povo no deserto caiu, e todos os dois por apetite, Eva por apetite e o povo no deserto, pela incredulidade na palavra de Deus. E Deus está expressando com isso para as pessoas de dúvida, para que elas vejam que a profecia se cumpre porque a palavra de Deus é fiel. Então, a mesma palavra que fez a previsão profética tem lá as promessas de que Deus opera em nós o querer e efetuar, que aquele que começou a obra em nós é fiel e justo para completá-la, para que a gente reclame o cumprimento da palavra de Deus na gente, porém, neles um novo coração, né? Escreverei minhas leis na sua mente e no coração. Então, nós precisamos aprender agora no tempo de graça a reclamar a palavra de Deus na nossa vida, o poder dela na nossa vida, a justiça de Cristo. A cada rejeição da verdade, o espírito do povo se tornará mais entenebrecido, mais obstinado o coração, até que fique entrincheirado em audaciosa incredulidade. O que é trincheira? É em uma guerra quando você coloca ali aquele saco de areia ou cava valetas na terra para não ser atingido. Então, as pessoas vão se blindar, vão se precaver para não serem atingidas pelo convite do Espírito de Deus. E eles vão se colocar em audaciosa incredulidade. Vai se cumprir Apocalipse 22, verso 11. O ímpio vai se tornar cada vez mais ímpio. Então, a cada rejeição da verdade. Então, aqueles que são tardios para fazer as reformas, a reforma de saúde, a reforma da modéstia cristã, a reforma da educação, a reforma da música, que embota, a música é igual à comida, embota a mente e a mente vai ficando cauterizada para as verdades de Deus, o Espírito vai se tornando mais entenebrecido até que as pessoas fiquem entrincheiradas em audaciosa incredulidade. Nós temos visto, irmãos, já, alguns sinais dessa audaciosa incredulidade. Mesmo em nosso meio, né, na igreja, adultérios, pessoas que estão, assim, jogando, chutando balde mesmo, vamos dizer assim, né, e as notícias que estão vindo cada vez mais é que as pessoas estão agora apostando audaciosamente seus pecados nas redes sociais, né, a sua visão completamente distorcida do que é adoração a Deus, né. Então, nós já estamos vendo aí gotas disso aí, essa chuva acontecendo, né. Bem, então, como, para terminar, irmão, para encerrar, tem tempo ainda? Quanto tempo eu tenho mais aí, irmãos? Tem mais 15 minutos aí. Então, vamos tentar encerrar aí com esse pensamento. Como Satanás trabalha para alienar a mente das pessoas? Pulga da reflexão, né, a vida agitada, demasiados compromissos, negócios, demasiados cursos de aperfeiçoamento, de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, demasiado entretenimento, né, de fuga da reflexão, né, assim como criança tem medo do escuro, o jovem e o adulto tem medo do silêncio, né. Eu lembro que minha avó, minha mãe, ouviam, cozinhavam, ouviam no radinho o tempo todo, né. Fuga da reflexão. as pessoas estão assim agora, elas estão papas sermões, né, lives, sermões, vídeos, mas sentar, se separar um tempo, estar com o Espírito de Ofensia, com a palavra de Deus, para meditar, para orar, né, a fuga da reflexão, ela também envolve o uso de, de, de substâncias, que, que a própria música, né, é, 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 ela faz com que você não reflita, o, o lobo frontal entra no estado alfa, sai do estado beta, que é de vigilância, para você não pensar nos problemas, o uso de, de barbitúrios, né, de ansiolíticos, né, remédio para dormir, fuga da reflexão, baladas, apologia, graça barata, né, essa graça barata que leva a pessoa a, a, a se envolver com, com muitos entretenimentos, excesso de informação, com pobreza de conhecimento, o que que as pessoas estão fazendo? Elas estão com, esse, esse momento que nós estamos vivendo no mundo da tecnologia, da informação, está na mão, está na hora, qualquer sininho, ative o sininho, e as pessoas estão toda hora, bater alguma coisinha, elas abrem o celular, já estão querendo ver informação, e, a qualquer momento, e as notícias, e as pessoas estão querendo saber tudo, sabem tudo de tudo e nada de nada, porque, é, é, nós já sabemos, que a memória, ela é seletiva, você não pode encher sua mente de informação, por quê, irmãos? Porque o cérebro descarta, isso aí, quando o HD fica cheio, nós temos uma memória seletiva, se algo tem um cunho emocional, fica bem registrado, isso é uma forma de inteligência, você decora o telefone da farmácia, quando passa com o carro na chuva, e não quer descer na chuva, mas quando chega em casa, você liga para a farmácia, porque você decorou aquele número que viu no painel da farmácia, fizeram a entrega do remédio, no outro dia, alguém fala, qual é o nome daquela farmácia, eu quero ligar para lá de novo, você já esqueceu, porque a memória, ela precisa, a memória não interessante, as informações não, precisa ser descartada, para que o cérebro registre, e processe, somente aquilo que é de interesse mesmo, só que quando as pessoas enchem a mente com informação, redes sociais, tecnologias, mudança de tecnologia, e mudou a página, você pode ver hoje, há uma sede pelo novo, e esse acesso de informação, traz uma, um déficit de atenção, então as pessoas leem, não fazem a compreensão, nem interpretação de texto, assistem sermão, e acham difícil de compreender, as palestras e tal, porque a mente está cheia demais, estímulo de inatividade, do raciocínio analítico, ou da destreza manual, até as crianças agora, não tem o velocípe, é, 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 mecânico, eles tem elétrico, né, joguinhos, manipulação franca e agressiva, dos meios de comunicação, excesso de cultura inútil, em detrimento da cultura religiosa, e olha só esse quadro, nos Estados Unidos, irmãos, 93, uma pesquisa sobre a Bíblia, nos Estados Unidos, Instituto Barney, 23% dos lares, possuem uma ou mais Bíblias, porém, 12% dos adultos, leem a Bíblia todos os dias, 57% dos adultos, não leem a Bíblia, durante a semana, entre os leitores da Bíblia, desses que leem a Bíblia, a média de tempo gasto, com leitura, é de 65 minutos, por semana, quanto tempo com futebol, uma partida de futebol, sozinha, ela tem, 90 minutos, uma hora e meia, já dá aí mais, 150% aí, né, mas se tiver prorrogação, se tiver pênalti, então, se for mais de uma partida de futebol, um filme tem duas horas, às vezes as pessoas assistem dois, três filmes, mais duas partidas de futebol, jornal, né, 31% dos entrevistados, afirmaram, que a frase, Deus ajuda a quem cedo madruga, está na Bíblia, 48% afirmaram, que o livro de Tomé, está na Bíblia, somente 48% sabia, que existe o livro de Jonas, 58% não souberam responder, quem pregou o sermão do monte, Mateus 5, 6 e 7, Jesus, então, veja bem, isso está acontecendo, em nosso meio, nós éramos chamados, os adventistas, o povo da Bíblia, mas hoje, nós somos o povo, das palestras, o povo das lives, o povo dos vídeos, né, e pouquíssimo, os irmãos falam, ah, que o pastor fulano falou assim, que o irmão Beltrano pregou assim, disse, irmão, e o que você leu no Grande Conflito? Ah, eu nunca li o Grande Conflito, né, então, o Espírito de Profecia, ele é defendido, mas com a boca, mas o coração passa longe, porque está na prateleira, e a mão não pega, para ler o Espírito de Profecia, como Satanás ainda trabalha, para alianamento das pessoas, alimentação, que causa enfraquecimento mental, com sérias consequências morais, sem falar na questão da música, da sensualidade, mas vamos lá, alimentação, que causa enfraquecimento mental, com sérias consequências morais, hábitos errôneos, no comer e no beber, levam a erros de pensamento, e de ação, Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 62, quem faz escolhas erradas, nos seus hábitos de comer e beber, lembra que a gente estudou na primeira palestra, nossa, estarão comendo e, o pecado não está em comer e beber, está nos hábitos errôneos, levam a erros de pensamento, e de ação, e muitos acham que a reforma de saúde, é uma coisa assim, não tão importante, não é ponto de salvação, é ponto de perdição, porque você vai ter pensamentos, e atos errados, Satanás incentiva vícios comuns, e vícios incomuns, é Shopee, é AliExpress, é um monte de aplicativo de compra, hoje você não precisa sair de casa, para ir no shopping, pessoas que passam, são viciadas em ficar olhando, e são consumistas, nos Estados Unidos, por exemplo, aqui no Brasil também, já existem pessoas que compram coisas que nunca usaram, que guardaram, é a ânsia de ter e o tédio de possuir, vícios de jogos, vício por compra, vício por trabalho, espírito de apatia, antigamente você tinha até uma reação, hoje você tem um espírito de apatia, Adolf Hitler, no livro dele, ele escreveu o seguinte, e sabemos que ele é o idealizador do nazismo, daquela atrocidade toda que foi feita, a crueldade está no âmago da natureza humana, basta saber como estimulá-la, as massas possuem uma inteligência modesta, a propaganda deve basear-se em pouquíssimos pontos, repetidos incessantemente, e é o que a gente está vendo com o ambientalismo, vai repetindo, uma mentira repetida muitas vezes, é mais fácil envolver o povo em uma grande mentira, do que em uma pequena, quanto maior a mentira, mais pessoas acreditarão nela, irmãos, terminando com esse pensamento aí, o inimigo vai se unir a homens, ambiciosos, o inimigo estuda os segredos da natureza, da pesquinha humana, da sociologia, do comportamento social humano, ele lá fora já está se preparando, as notícias estão aí, nós temos a informação e temos a profecia, mas voltando ao pensamento inicial, toda a nossa motivação, irmãos, para a reforma de saúde, é entender o amor de Deus, ele não quer que nós sejamos enganados, que nós não façamos parte da massa, que nós não compremos a mentira pela verdade, e troquemos a verdade pela mentira, que não cometemos o mesmo erro, de nossos pais no Éden, que não somente acreditaram na mentira, mas descreram da palavra de Deus, Jesus disse lá no deserto, quando foi tentado pela fome, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, é tão importante nós, nesse tempo de graça, exercermos fé na palavra de Deus, que as nossas mudanças, na reforma de saúde, mudança para o campo, não sejam objetivadas pelo nosso plano apenas, mas esse esforço, demanda de uma fé que opera por amor, nós contemplamos Jesus, em sua infinita misericórdia e compaixão, nos alertando, nos convidando, e aprendemos a receber esse convite, e descansarmos nele, tomarmos o fardo dele, e obtermos descanso, eu aconselharia a leitura de Hebreus capítulo 3, e capítulo 4, que fala do descanso, que o povo não teve no deserto, e eles são o tipo, daqueles que vão ver nos últimos dias, segundo 1 Coríntios 10, verso 11, verso 6 e verso 11, eles são o tipo, eles não tiveram descanso, não entraram no descanso de Deus, porque a palavra que foi dada para eles, não foi acompanhada de fé, e nós teremos que ter a fé de Jesus, então nós temos, é tão importante irmãos, porque em Lucas 24, Jesus não aparece, para os discípulos, ressuscitado, ele não queria, que apenas uma experiência, baseasse a fé deles, ele dá o testemunho das escrituras, começando por Moisés, pelo Pentateuco, discorrendo pelos profetas, depois, logo na mesma noite, no Cenáculo, ele começa de novo, com Moisés, pela sessão poética, de Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, e pelos profetas, e essa tem que ser a base, da nossa fé, o assim diz o Senhor, o Senhor falou, e nós vamos ser provados, se nós vamos andar, na palavra de Deus, se nós vamos confiar, que Deus vai estar conosco, até o final, o nosso pão será certo, mas primeiro, nós seremos provados, o povo foi provado no deserto, Deus deixou passar fome, humilhou eles, para provar, se andariam na lei de Deus, ou não, aqueles que olharem, para esse cenário do mundo, alguns já estão sofrendo, até antecipadamente, né, por isso que eu coloquei, aquele texto, não é o medo, o temor do castigo, ou o desejo de recompensa, nem a brevidade do tempo, as coisas estão acontecendo, não deve ser essa a nossa motivação, o nosso incentivo, mas nós precisamos urgentemente, aprender a olhar para Cristo, justiça nossa, nós precisamos ser atraídos por Jesus, nós precisamos achar, a leitura da Bíblia atraente, os momentos de oração atraente, e as reformas que Deus pediu, nós precisamos achar essas coisas atraentes, porque elas são um pedido de amor, um convite de amor, e esse deve ser realmente a nossa motivação, para a reforma de saúde, e com isso estaremos sendo preparados, para esse tempo de angústia, e de terror para o mundo, mas aqueles que confiam, entraram em um esquema com o Senhor, tiveram as suas mentes renovadas, protegidas, e agora com a mente desembotada, recebem o cumprimento da outra parte, Apocalipse 22,11, que os santos se tornem mais santos, que como aqueles judeus, que deram o último pedaço de pão, para salvar uma vida, que nós nos últimos momentos dessa terra, estejamos preocupados, preocupados com a salvação de pessoas, e muitas vezes a motivação, para se mudar para o campo, para fazer reforma de saúde, é egoística, é só por mim, é não irmãos, é nos prepararmos, para que Deus nos use, para salvar pessoas, nos consagrarmos a Deus, para que o Espírito Santo falhe, não, não comente nada, porque às vezes a gente tem Espírito combativo, a gente quer pregar para os irmãos evangélicos, às vezes para os irmãos adventistas, na igreja, e a gente quer vencer as pessoas, com conhecimento, com argumento, então se a gente não tomar essas ferramentas, que Deus está nos dando, em tempo agora, de preparo, não estaremos com o coração consagrado, e poderemos sofrer aquela surpresa, Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos evangelismo, nós fizemos congressos, em teu nome nós advertimos as pessoas, e ouvimos Jesus, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, então precisamos ter a motivação correta, e precisamos urgentemente buscar, entrar nesse esquema que Deus tem conduzido o seu povo, com todas essas ferramentas, como vida no campo, como reforma de saúde, reforma do vestuário, da modéstia cristã, reforma da música, e toda a luz que Deus tem derramado sobre o seu povo, meu desejo e minha oração nesta manhã, é que os irmãos possam ter compreendido aí, o convite de nosso Deus, é um convite agradável, para que ninguém esteja com o coração sobrecarregado, depois eu posso postar aí, no grupo, os dois textos aqui, deixa eu tirar da tela aqui, vou retornar aqui, eu vou tentar aqui copiar o texto, enviar aí no chat os dois textos, Os irmãos estão acompanhando aí? Sim, irmão. Eu terminei por aqui. Ok, então o irmão poderia fazer uma oração, fechando aqui essa primeira parte, e aí se houver um tempinho mais, a gente vai abrir aqui para os comentários, para as considerações, ok? Sim, vamos fazer oração aí, durante os comentários, eu vou copiando e colando o texto, os dois textos das duas meditações, que a gente leu no início. Isso, muito bem. Paizinho celestial, Deus amado, damos graça, Senhor Deus, porque, como diz a tua palavra, creia nos seus profetas, creia no Senhor, vosso Deus estarei seguro, creia nos seus profetas e prosperareis. Segunda Crônicas 20 e 20, pai. O Senhor tem nos anunciado as coisas, antes que aconteçam, pai, para mostrar que o Senhor é um Deus de amor, e o Senhor não quer que nenhum pereça, mas que todos se salvem. Pedimos, Senhor Deus querido, que nos ajude a contemplar isso, que a nossa mente socialmente seja despertada para esse tipo de visão, pai, de que todos os eventos finais, todas as profecias, a escatologia final que o Senhor deu para este povo luz. Não é para colocar temor no coração, é para que nós nos despertemos e contemplemos o teu amor, a tua misericórdia, a tua boa vontade para conosco. Sejamos atraídos, pai, pelo teu amor. E assim como disse Jesus, se me amares, guardareis meus mandamentos. Aquela fé que opera por amor, pai, possa responder ao teu chamado, ao teu convite. Pedimos a dotação do Espírito Santo para isso. Nosso coração, ele é impuro, Senhor. Ele é corrupto, ele é enganoso. Nós não podemos confiar em nossos sentimentos, então pedimos que o teu Espírito Santo, pai, venha nos iluminar o entendimento. Pedimos que nos aumente a nossa fé, a fé na tua palavra, o desejo de estudar a tua palavra, pai. E gratidão no coração por esse tempo de graça e de preparo que o Senhor está nos dando para nos consagrarmos ao Senhor. Agradecemos por essa manhã, por essa semana que se inicia. E pedimos, Senhor Deus, querido, que nos guarde no restante dessa semana, dirija, Senhor Deus, as nossas escolhas, os nossos planos, e nos ajude a mantermos o nosso pensamento em ti, pai. Agradecemos por tudo e pedimos em nome de Jesus. Amém.